da Comissão do Trabalho da Previdência e da Assistência Social da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que as deputadas possam registrar a sua presença. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão e aprovar, no âmbito da Assembleia Fiscaliza, as ênfases para a reunião do 1º ciclo de 2023, prestação de contas do governo e o tema específico para acompanhamento pela comissão no tema em foco. Na terceira fase e ordem do dia, compreendo o recebimento e discussão da votação de proposição da comissão. Informo que os membros da comissão enviaram sugestões de temas e ênfases para que o 1º ciclo de 2023 da prestação de contas do governo possam ser discutidos. As ênfases serão encaminhadas ao Executivo para serem tratadas em reunião de prestação de contas e ocorrerão no mês de junho. O tema escolhido será priorizado no próximo biene da atuação da comissão. Requerimentos feitos à comissão de trabalho, previdência e assistência social. Os deputados que subscrevem requer a vossa senhoria que seja informada à mesa da ALERJ, ALMG, que o tema trabalho em empregabilidade e renda, as garantias do desenvolvimento econômico, segurança e valorização dos trabalhadores, foi escolhido por essa comissão para ser submetido e acompanhamento intensivo no âmbito do projeto da Assembleia Fiscaliza. Tema em foco. A autoria é da comissão que, neste momento, iremos aprovar. Em votação, o tema em foco. As deputadas que aqui estão, se aprovam, permaneçam como estão. A aprovado, o tema em foco. Agora nós vamos pôr... Os deputados subscrevem... Requerem que seja informado ao secretário de Estado da Saúde os temas deliberados para essa comissão para serem enfatizados na prestação de contas e informação sobre a gestão relativa do primeiro semestre, de 31 de 5 de 2023, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Estratégias que a CEDESI tem adotado para ampliar a cobertura da proteção social especial no Estado, indicando o crescimento desse nível de proteção nos últimos quatro anos. Um número de equipamentos disponibilizados e número de pessoas atendidas em cada tipo de serviço. E as perspectivas para este ano, especificando o que foi realizado no âmbito do acolhimento às vítimas de violência doméstica, familiar e maus tratos, considerando a população adulta, idosa e pessoa com deficiência. A atuação da CEDESI para assegurar a proteção e promoção social aos resgatados da condição de trabalho análogo e de escravo no Estado, tendo em vista que, ao serem resgatados esses trabalhadores, se encontram em situação de extrema vulnerabilidade. Políticas desenvolvidas para o apoio, qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho de mães responsáveis por famílias uniparentais no Estado. Pagamento do piso mineiro de assistência social fixo. Situação geradores para os municípios para o recebimento do piso. Autoria, comissão do trabalho. Em votação, requerimento. As deputadas e deputados que aqui estão, se aprovarem, fiquem como estão. Aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. a presidência agradece a presidência e afirmamento do piso. Obrigado.